Pessoal, estou aqui no laranjal do sítio, laranjal, tem muita laranja aqui nesse laranjal E olha só o que está acontecendo aqui, olha só Isso aqui, olha, é papagaio, entendeu? O papagaio vem aqui toda manhã e tardezinha E fica aí, comendo as laranjas aqui do sítio, olha só, a quantidade de laranja que eles derrubam aqui Só derrubou só, come só a metade, come metade e derruba o resto aí, acaba perdendo uma quantidade de laranja aqui Que eles estão fazendo aqui os estragos nos pés de laranja, olha só Olha só isso Você come assim menos a laranja toda, mas não, come só uma parte e o resto joga fora Olha só Olha aí Já comprei foguete, né? Toda vez que aqui tem papagaio, ele já está aqui em bando, mais ou menos de 50 papagaio Eu solto foguete, ele se espanta, mas depois volta Ele volta depois Meia hora e depois eu estou tudo aqui de volta e tem que soltar o foguete, é assim Mas já vi que esse ano Não vou colher muito laranja aqui nesse laranjal por conta disso Por conta desses papagades aí que estão atacando Olha só, pessoal, olha Duas laranjinhas aqui no gás só Eles derrubaram aqui, olha Caiu uma aqui, olha Está aqui, olha É só dizer que estava no gás só, eles derrubaram Comeram só esse aqui, comeram Só essa partinha aqui E derrubaram essa aqui e com a outra aqui, olha Entendeu? Essa aqui é uma praga que tem aqui E é muito, é muito papagaio que vem aqui Toda manhã e a tardezinha Só é zoada de papagaio aqui, olha Zoada, é? E nem com foguete aqui, com só de foguete aqui, né Fogos de artifício Eles se espantam, né Voam aqui para a próxima Depois acaba voltando Olha só Então esse ano aqui não vai dar muito a laranja Porque vai dar só para pagar mesmo isso aqui Já tem muito ali no pé, tem muito Mas daqui a um dia ali não vai ter mais nada Porque eles estão derrubando tudo E tem mais ali, porque tem mato e não dá para filmar Olha só Tem muito aqui, olha É porque está caindo dentro do mato aqui Não tem como filmar para vocês, não está Mas olha aí Olha os traga aí que está tendo de laranja aqui, perdido Tem muito mesmo, olha Então Esse ano era para dar muita laranja aqui Muita laranja mesmo, mas Os papagaios nem estão deixando Aí É isso aí pessoal O vídeo foi esse hoje Espero que vocês tenham gostado aí Se você gostou, deixa o like Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal ativando o sininho Pessoal, até o próximo vídeo Pessoal, até o próximo vídeo Pessoal, até o próximo vídeo Pessoal, até o próximo vídeo